Olá! Eu sou a Ana Nery Morandi, facilitadora do curso online da Selga. E, neste curso, eu vou ensinar essa boneca de feltro e tecido. Eu vou ensinar todo o passo a passo desta boneca, como riscar, identificar o lado certo do feltro, como cortar o feltro, costurar, rechear, fazer a carinha da boneca, a colocar o cabelo e até fazer a roupinha. Com esse curso, você terá condições de fazer outros modelos de boneca, inclusive para a decoração de festas, contribuindo, assim, para uma renda extra. Ao adquirir esse curso, você terá uma aula bônus, onde eu vou ensinar de uma forma rápida como você fazer uma almofada em formato de coruja. O curso terá um período de 45 dias, para você aprender com muita tranquilidade e você poderá acessar na hora e em qualquer lugar que você desejar. Caso haja alguma dúvida, eu responderei a você. Adquira agora o seu curso online de boneca de feltro e tecido e eu tenho certeza que você vai adorar!